O TOTS tá chegando e é o 7Buy preparou uma oferta especial pra você. Essa oferta inclui até 14% de bônus e todos os clientes ainda tem chance de ganhar coins. Novos clientes ainda tem um desconto de 8% clicando no link da descrição. E ainda utilizando o meu cupom LINKER você tem mais 5% de desconto extra. Se você ficou afim os links estão na descrição. Falé molecada, LINKER na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. Como eu prometi hoje, sexta-feira, eu traria aqui pra vocês garantias de vocês abrindo os pacotes e eu reagindo a eles. E é isso que a gente vai fazer então nesse vídeo agora. Mas antes disso, cara, um cara me mandou uma mensagem lá no Instagram, o Kaleo Anderson, e falou LINKER, eu e meu filho assistimos seus vídeos todo santo dia. Virou quase religião. Segue o vídeo de abertura do 86+, eu não sei se vai dar pra gente saber qual é o dele. E se colocar no vídeo, manda um salve pra ele. Ele chama Thiago Anderson e vai fazer 11 anos amanhã. Então hoje é aniversário dele, Thiago Anderson, 11 anos. Tamo junto, ó. Parabéns pra você, muitos anos de vida. E um salve também pro seu pai. Muito obrigado por acompanhar em nosso canal todos os dias, ó. Fechou? Tamo junto. Sem enrolação, já vai começar. Melhoria 86+, Melhoria 86+, eu quero ver se teve imitada. Eu quero ver se teve coisa agradável. Vamos ver se teve coisa interessante. Se teve coisa boa. Vamos ver se a EA tá com a mãozinha aberta ou se a EA tá com a mão fechada. Eu acho que a EA tá com a mão fechada, né, cara? É de lei. A EA tá ali com a mão fechada. Ele tá ali procurando um bug, achou dois João Félix, mas não serviu pra ele. Ele quer os Haaland. Porque eu tô ligado que o Haaland pega na mão do adversário. Do adversário não, né? Do cara e traz. Aí não, ele foi no Arnold, cara. Ele foi no bug dos três Arnold, mano. Aí não, jogou o bug fora. Vamos ver quem vê, né? Vai que dá certo. Português. Eu, Bernard Silva. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Mais umzinho pra vocês aí. 86+, vai se ligando. Vamos ver o que esse cara vai tirar. Joga no Xbox. Todos são locados. Show de locados. Rapaz, dá uma bugada federal ali, hein? Brasileiro. Volante. Já é ruim, né, mano? É o Fabinho. Já azedou a paçoca. Tá bugado. Será que a televisão dele tá bugada desse jeito? Será que ele jogou controle na TV, cara? Mais umzinho. Vamos ver quem vem nesse. Vamos ver se vem coisas apreciativas e legais. Quero ver coisa bonita. Quero ver coisa agradável. Quero ver o cara ficando louco mesmo aqui, rasgando a camisa, falando... Ah, eu tirei o mito. Vamos ver se alguém tira um headliner disso aqui, né, mano? Porque até agora eu não vi ninguém tirar headliner. Parece nem que tá em pacote. Parece que nem tá no evento headliner. Esse aqui é o único 86 que a gente queria tirar, né, mano? Na moral. Olha, olha, olha. Mais uma vez, assiste. Ficou animadão, ficou animadão. É assim que eu não gosto. No 86. Vamos aí. Vamos abrir essa porta. Vamos ver lá, então. Vamos ver lá, então. Acompanha. Vamos abrir, vamos abrir. Ele é português? Eu não reparei muito no sotaque dele. Vamos lá, Iezinha. Brasileiro. Cadê? Do Monsters? É o Ederson. Foi ruim, né, mano? DME tava quase 60k pra valer a pena. Tem que tirar pelo menos um cara 89, eu acho. Vou pagar. Mesmo assim, eu acho que não paga. Vamos ver mais um. Olha os dois rolandão no pack prata. É sucesso, tá? Dois rolandão no pack prata. Ele sobrou com 600 coins, mano, lá. Acho que não tem como errar, não. Tem? Tem como errar? Vamos ver. Acompanha. Ó, cadê a bandeirola? Queria pelo menos um brilhante laranja. Português. May. É o Bruno Fernandes. Tá bom. O Bruno Fernandes tá mais ou menos no mesmo preço do Demir, tá, rapaziada? Tá mais ou menos na mesma pegada ali. Pagou. Mais um 86 mais. O cara torce pro Fluminense, que levou uma taca do Corinthians, meu amigo. O que que aconteceu, hein? O Corinthians, que nunca faz gol, resolveu fazer. Vamos ver. Agora vai passar cinco meses sem fazer gol de novo. Tá De Bruyne, né? De Bruyne, esse aqui pagou bem pago, né, mano? Esse aqui pagou bem pago. Muito bom, De Bruyne, tá? Mais um aí, 86 mais. Vamos ver. Ó, cadê? 86. Pá, pá, pá. Quero ver uma coisa agradável, Iezinha. Até agora não mandou nada de bom, assim. Brasileiro. De novo, Fabinho, velho. Ou é o Firmino? É o Firmino. É. Ó, mais um. Vamos ver. Vamos ver mais um. Vamos ver quem vem de legal. Ele falou assim no início. Pensei que não ia vir nada bom e ele deu share play, tá? Ele tá mostrando share pra gente. Inclusive, se por acaso você abrir alguma coisa, tirar algo muito legal, pode gravar no share de jeito e me mandar depois, tá, rapaziada? Não tem erro, não, mano. Vamos ver quem ele tirou. Falou, é o Carlos. Francês. Volante. É o canteiro. Vou vender o meu, o que que eu falei? É o canteiro, vou vender o meu, canteiro, vou vender o meu, canteiro. Muito bom. Canteizinho é bonitinho, olha lá, você vê. Canteizinho dá vontade de pôr ele num chaveirinho, filho. Olha lá, você vê. Ei, canteiro danado. Mais um 86. E ele tem 5 raros, 85 mais. Eu tô guardando os meus pra abrir no Tote, velho. Pela primeira vez, parece que o Tote vai ser no dia 22, tá? Na sexta-feira, velho. Incrível. Pra mim, sempre é na segunda-feira. Parece que vai ser na sexta agora. Alemão, brabão. É o Rois? Não, é o Ramers. O Rois tava em forma, né, velho. Aí foi ruim, tá? Aí foi bem ruim mesmo. Bem ruim, doeu. Tô cansado de você, entendeu? Me dá alguma coisa que preste, sua danada. Ó, já foi dois alandinhos direto. Cadê, EA? Cadê, cadê? Cadê meu presente? Vamos ver. Falou que já tá cansado da EA. Todos nós estamos, né? A EA não manda nada pra ninguém. Andador, 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 andador. Andador. Todos são andador. Argentino! Ponta direita! Filho da puta de Maria! Que baita, velho. Ele pensou que era o Messi, mano. Na moral. Vamos pra mais um. Tá todo mundo usando esse escudo da águia, velho. Olha lá. Tá todo mundo usando o escudo da águia, mano. Vou ter que colocar no meu também. Todo mundo usando o escudo da águia. Ó, vai abrir. Abriu. Tá branco, não tá? Apanhol. Nossa. Esse aqui é o 86 que ninguém queria tirar, né, mano? Davi Silva. A EA é foda às vezes. Quase sempre. O cara sobrou com 3K, mano. Gastou tudo que tinha pra fazer a melhoria 86+. Não façam isso, mano. Ó, lá vai. Brilhou. Todos são durados, mano. Francês de novo. Atacando. Agora foi like. Agora foi like. Aí o cara tirou o Mbappé. Foi bem agradável. Ele não quis demonstrar emoção nessa hora de prazer da vida dele. Esse aqui eu vou ter que manter falando porque ele tava ouvindo ali um toque que vai dar direitos autorais no vídeo. Eu tô cantando no mesmo estilo que ele tá fazendo o vídeo pra abrir ali no Playbook. É o Roberto Firmino. Já vamos passar pro próximo. Para não dar direitos autorais. Passei. Vamos lá. Agora voltou no normal. 86. É pra mostrar o de todo mundo, rapaziada. A gente improvisa aqui de última hora, tá? Dois Firminão já. Foi o que mais veio até agora o Firmino, cara. Vamos ver. Ó. Todos são ocaute, né? Eu vou falar que é ocaute, mas que burrice, amigo. Uruguai ou Soares, né? Porque não tem mal o Cavani. Tinha que ter o Cavani logo, né? Inclusive a galera me pergunta muito por que não tem. Acho que é porque não chegou a tempo mesmo. Sei lá. Porque não tem o direito de imagem. Mais um que gastou tudo pra fazer o DM86+. Vamos ver se valeu a pena. Tô travado aqui, ó. Desceu a tela. Modric. Valeu? Valeu demais. Nossa. E como valeu a pena, viu? E aí? E aí de Deus. Vamos ver mais um. 86 mais pra vocês. Eu nem vi quantos pacotes que era, tá? Vai tá na thumb aí. Eu não cheguei a contar, não. Eu acho que era uns 27, rapaziada. 27, 25. Ó, esse é headliner. Aleluia, né? Lemão. Douro. Douro, filho. Goretzka. Foi ele fazendo funk, véi. Foi bom, foi bom. Goretzka foi bom. Até agora. A thumb do vídeo vai ser o Mbappé ou Goretzka, tá? Sem o nome deles e sem a carinha. Só o Zimbled. Só a silhueta. Mais um. Cara, foi muito bom. O cara fez tudo. É o Cross? Cross. É, pelo menos é 88, né? Dos males o pior. Esse aqui fez e tirou o varane. Já mostrou direto. Mais um. Tô tocando uma música ali. Não sei se é uma buzina de caminhão ou se é uma música de suspense, rapaziada. Vamos ver. Todo mundo com ventilador. Onde vocês moram deve fazer um calor danado, véi. Aqui faz também, tá? Só pra vocês saberem. Vamos lá. Tem um Pernalonga ali abaixo da televisão. É tipo um filme de terror, né? Tá tudo escuro. Todo mundo esperando pela hora que a EA chega e assassina os sonhos da gente. Ó. Argentino. Tem um monte. Olha de bala. É. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. O último de vocês mais que eu fiz, eu tirei o Búskets. Então vamos ver se agora eu dou uma sorte. O último que ele fez, ele tirou os Búskets. Cara, eu sinto muito te falar. Eu não vi o seu vídeo ainda. Mas a chance de você tirar um Búsket é tipo uns 95%. Olha lá. Quer ver? Se vir em espanhol, eu vou rir, mano. Meu Deus, me perdoe. Mano, eu falhei, velho. Eu falei, velho. Caraca, mano. Tamo junto, mano. Na moral. Que foda a EA, velho. Ah, vai mais um. Esse mano aqui manda direto, eu acho, velho. Eu tô conhecendo ele ali pelo foco da televisão. Vamos lá. Ó, headliner de novo. Meu Deus, headliner francês. Francês. É o Benzema, né? Eu acho. É o Benzema. Meu Deus. Cara, assim, ó. O Benzema, pra quem tem esse Benzema, já vou dar a calma. A carta dele não é ruim, mas ele não serve de atacante, após errada. Você tem que jogar com ele de meio. De meio ou de segundo atacante. Ele sozinho no ataque, ele não dá conta. Mas com outro atacante ou de meio, esse cara pode te render bons frutos. Testem, testem e me falem depois, tá? Ou quem já usa, deixa nos comentários. Vamos que vamos tirar o menino Ney. Menino Ney vem hoje, hein? Menino Ney vem hoje. Ele tá com esperança. Ele tá com expectativa. Vamos ver. Vamos que vamos. Vamos que vamos. O Lula não tá focando, eu acho. Focou. Beleza. Vamos, o que que vem? Ó. Tá ali, ano. Ah, não. O Verratti, não. Ah, o Verratti, não. Verratti, não. E Verratti, não. Verratti, não. E aí? O Verratti, acho que é o pior, mano. Na moral. Ele falou, vamos lá. Vamos abrir o 8-6, vamos embora. Vamos ver. Vamos ver, então. Aí, ele podia fazer logo um 94, né? Tipo na época do Totes, que é bonito de ver. Eu ia falar que era o walkout de novo. Mas são todos walkout. Coisa da mente. Volante. Gantei. Caralho, gantei. Tava precisando. Ficou feliz. Muito bom, tá? Ficou tentando o que hoje? 200k ainda? 200k hoje ainda, eu acho, né? Linker. Aí, cortei. Tamo no linker, hein? Só vamos. Só vamos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que que ele tira. Ó, o monitor dele é igual o meu. Inclusive, eu acho que ele deu uma controlada nele ali e quebrou ele. Acontece. Argentino. É o Gomes. Veio exatamente ali o viral, né, mano? Mais ou menos também. Mais um. Esse aqui gravou. Mandou pro celular. Do celular mandou pra Jesus. Aí mandou pra mim de Wi-Fi. Vamos ver. Olha. Vamos ver a bandeirola. Francêsão. Zagueiro. Varane. É o 86 que todo mundo quer, tá? Se fosse um 86, mas fosse o Varane, pra mim tava excelente. É o 86 mais caro. O outro 86 mais caro, se eu não me engano, é o Pogba. Mas o Pogba eu não quero. Eu mandei o meu no DME. Só pra vocês saberem, tá? E era repetido ainda. Era repetido. Ele pulou lá e eu pulei também junto. É o último, né? Não. Tô tocando uma música de rock aqui. Vamos lá. Mané? Mané. Mané é agradável. Joga lá no meu time até hoje. Muito bom, manézinho, tá? Manézinho é bem GG, rapaziada. Tá aí o Manézias. Manézinho é bem top. Agora o último. E o último é o Salah, né, mano? Já tem o Salahzinho correndo aqui. Provavelmente ele postou nos stories e me marcou. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. O Salah foi legal. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte na Weekend League. Não quebra o controle. Não quebra a televisão. Não xingar mãe nem nada do tipo. Mantenha a calma, porque você vai se sair muito melhor. Tamo junto. Obrigado por você que me acompanhou até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E também comenta qual foi o jogador que você tirou. É nóis. Aquele abraço. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.